Na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre um segundo filo, que é o filo quinidária, que antigamente, antigamente, e que vocês ainda podem se deparar, porque às vezes para a educação básica demora milhares de anos para que os conceitos se atualizem, antigamente se falava dos quinidários, e ainda chama eles dos selenterados, que na realidade o selenterado, segundo o selenterado, ele não existe mais, hoje em dia a gente fala do filo quinidária, porque os antigos selenterados foram desmembrados em dois grupos, que é os quinidários e os kitinéferos. Os kitinéferos, inclusive, é no grupo dos kitinéferos que existe o maior animal do mundo, que foi identificado recentemente. Aí como na educação básica, geralmente a gente não estuda os kitinéferos, aí eles falam de selenterados porque jogam o kitinéfero grundo, mas hoje em dia a gente é separado e o que a gente estuda mesmo é o filo dos quinidários. Certo? Porque os quinidários é o grupo que reúne a água-viva, a caravela, a anêmona do mar, o coral. Então o filo quinidário é que vai ter todos os representantes aí, bonitões aqui, a vespa do mar, a água-viva, a anêmona do mar, a caravela, a hidra e aqui onde eu estou na minha cabeça, o coral, que formam os recifes de coragem. Então esses organismos aqui, bonitões, são organismos que pertencem ao filo quinidário, tendo uma variedade distinta dentro desse espírito e uma variedade distinta de organismos. Então o filo quinidário, ele reúne esses organismos todos aí, que a gente chama de quinidários, que são animais que são aquáticos, exclusivamente aquáticos. O que caracteriza eles é um coco mole e gelatinoso, com exceção do coral, mas quando eu falo da classificação, eu falo deles aqui, eles têm essas diferenças em âmbito, essa carapaça formada por substâncias que ele fica mais duro, mais calcificado. Mas por dentro, a gente tem essa mesma estrutura, que é esse corpo mole e gelatinoso, e são todos eles exclusivamente aquáticos. Então a gente tem que acreditar que tem pouco mais de 11 mil de espécies de quinidários, a maioria delas é marinha, e tem muitas poucas espécies que são do círculo, ou seja, que vivem em ambiente de água doce, que vivem em lagos, rios, e locais de água doce, principalmente. Mas a grande maioria, assim como dos poríferos, são órgãos de ambiente marinho, ou seja, de água salgada salubra. Os quinidários, o caracterizado deles, eles são conhecidos por causar aquelas queimaduras, quem nunca na praia, com água viva, se enrolou e pegou uma queimadurazinha ali, água viva, na perna. Eles são conhecidos por causar essas queimaduras e irritações na perna, que às vezes a pessoa pode ter muita dor, às vezes as pessoas podem ter reações alérgicas, variando de espécie para espécie. A pessoa pode até parar no hospital, vomitar, ter febre. Tem alguns casos de uns quinidários muito potentes aí, lá pelo lado da Austrália, então os bichos mais violentos para matar as pessoas, e que tem alguns que podem até levar até a morte da pessoa. Essa característica, inclusive, que dá nome ao fio, é de causa de uma substância que vai estar presente nesses tentáculos, nesses fios, que é esse tipo de célula, que a gente chama de quinidoblasto. Então, essas substâncias vão estar presentes nessas células que formam os quinidoblastos, que vão estar nesses tentáculos desses organismos, nesses fios que estão aí. Então, esse quinidoblasto, ele significa ortiga, ela vem do grelho. E o termo quinidário, justamente, ele vai se referir às propriedades ortizantes dessas células, dos quinidoblastos. Tem alguns autores também que podem se chamar de quinidócitos, certo? Então, você já ouviu falar de quinidócitos ou quinidoblastos, ele está se referindo nessas células que produzem essa substância orticante, que causa essa sensação de queimação, de ardência, que é característica dos quinidários, certo? Aí vai variar de espécie para espécie. Tem algumas que podem causar uma paralisia, né? Inclusive, na alimentação, eles podem paralisar suas presas e se alimentar. Os quinidários são animais mais antigos, né? Da escala zoológica, a apresentar o que a gente chama da cavidade corporal, ou seja, uma cavidade interna, uma cavidade gastrovascular, onde ocorre parte da digestão do alimento, né? Então, a profissão mais não tinha lá o ático dos poríferos, mas lembre-se que o ático dos poríferos, ele não era uma cavidade corporal, no sentido de fazer a digestão. A digestão dos poríferos era uma digestão intracelular, exclusivamente intracelular. Os quinidários já vão ter uma cavidade gastrovascular interna que vai atuar em parte da digestão dos alimentos, né? Foi exatamente nessa presença dessa cavidade que inspirou também um dos nomes do fírus, né? Que também chamam, eles podem chamar de coleterado, né? Que vem dessa cavidade interna. Mas isso não existe não, é só por curiosidade, certo? Esqueça isso, para não confundir vocês, certo? Lembre-se lá do quinidário, do quinidoblasto, do quinidoso. As anemonas do mar, com relação à movimentação, eles têm alguns organismos que são livres nadantes, nadantes, certo? Podem nadar, se deslocar na coluna d'água. E tem alguns que são sécias, como os poríferos, que é o caso dos corais. Os corais são sécias, certo? Ou seja, vivem fixados no substrato, seja no fundo marinho, seja em rochas, em outros corais, por exemplo. As águas-vivas, as caravelas e a piscina do mar, elas flutuam, se deslocam para a corte d'água, mas também conseguem nadar. Elas nadam, elas são levadas pela comida, mas elas também conseguem se deslocar. E alguns poucos que lhe deram são parasitas, externos, ectoparasitas, e alguns peixes, elas se prendem nos peixes e parasitas-peixes. Alguns autores, eles colocam a anemona do mar, que é essa aqui de cima, a casa lá do Neme, do pai do Neme, que também se consideraram sécias. Mas algumas anemonas, elas conseguem fazer o movimento só de cambalhota, elas mandam de cambalhota e vão rolando no fundo marinho. Então, eu fico meio assim, e dizer que anemona é um animal sécio. O coral é, com certeza. Mas que anemona é um animal sécio, ela vive boa parte do tempo fixa no substrato. Mas tem algumas anemonas que elas conseguem sair dando cambalhota e ir de um lugar para o outro. Então, eu já vi muito isso. Então, tem alguns autores que colocam elas juntas com os corais como sécias. Mas, aí tem que avaliar de questão para questão. Então, para a questão, ah, dentre os quindários sécias estão. A letra A, anemona é coral, letra B, pesca do mar e água-viva. E aí, se tiver uma alternativa que tenha anemona é do mar e coral, vai ser marca. Agora, para se tiver uma questão, a letra A, anemona é do mar, letra B, coral, você vai no coral, com certeza. Aí tem que avaliar de questão para questão, aqui não é física nem matemática. Então, a gente tem que ter uma certa, várias exceções, tem que tomar cuidado. Mas, estou falando isso, tem que tomar esse cuidado. com relação à organização corporal dos quindários, eles podem assumir basicamente duas formas. na maioria deles, das espécies de quindários, no seu ciclo indivíduo, ele apresenta as duas formas corporais, que é a forma de pólito, que é aquela lá, a primeira da esquerda, e a forma de medusa, que é essa aqui, que a gente está vendo aqui. Então, a gente vai ver lá na reprodução, que a maioria deles, faz um ciclo indivíduo, de geração, que uma parte da vida, eles estão na estrutura, no formato de pólito, e parte da vida, ela está na estrutura de medusa, que essa aqui é a medusa, é o da água-viva, da víspa do mar, da caravela, e o pólito é a estrutura do coral, da anemona. É basicamente, o pólito é a medusa invertida. É basicamente isso. Mas as estruturas deles, são as mesmas. A medusa, ela é livre na dante, ela está se deslocando na água, e o pólito, geralmente, ele está fixado no substrato. Então, a forma de pólito, ou polipóine, ela lembra esse cilindro, com a base dela, fixada no substrato, submerso, e o topo dela está livre, onde estão a presença dos tentáculos, onde estão os tentáculos e a boca. Então, as anemona no mar, por exemplo, tem um corpo aqui na formato de pólo. Então, como eu falei, alguns pólitos, eles podem se deslocar, e se mover, mas tem alguns deles que são sérios. A forma de medusa, o medusódio, ela lembra esse formato de guarda-chuva, com a boca situada na posição central, dessa fase de pôncava, a pôncava daquim, a pôncava daquimbaixo, e, geralmente, pode haver esses tentáculos ao redor da boca, e nas bordas do corpo do animal também. É como se fossem as franjas, as franjas do guarda-chuva. Então, a água-viva, que me dá no meio dos ódios, que são muito conhecidos, que são capazes de nadar bastante, com eficiência pela contração do corpo, como se fosse um jato d'água. Então, ele contrai o corpo, ele entra a água na caída do gastro vascular, e depois ele exposta essa água, como se fosse um jato, e aí ele vai deslocando ele. Certo? Deixa eu sumir aqui, para vocês verem essa parte. Não tem tanta diferença não, então não estou atrapalhando aqui não. Com relação aos tecidos, e as células, os que lhe darem são animais de plástico, ou seja, lá no desenvolvimento brionário, eles têm a ectoderma e a endoderma, então eles apresentam os dois folios germinativos. O ectoderma, a ectoderma, ela origina epiderma, então esses animais, eles são revestidos por fora pelo epiderma, vocês estão vendo aqui epiderma, essa parte externa do corpo deles, é revestida pela epiderma, que é um tecido que vai revestir externamente, esse animal, e por dentro, a endoderma, ela forma o que a gente chama da gastroderma, que é um tecido que reveste a cavidade, a cavidade digestiva do animal, a parte do dentro, então a gente tem aqui, você vê que é gastroderma, que vem revestido por dentro, a cavidade gastrovascular do animal, e a epiderma, ou seja, a ectoderma forma epiderma, que reveste por fora o animal, e a endoderma forma a gastroderma, que é o revestimento da cavidade gastrovascular do animal, certo? Unindo esses dois tecidos, a gente tem a mesogléia, que é essa parte que vai estar entre esses dois tecidos, certo? Que é essa massa gelatinosa, que eu falei no começo, caracteriza os animais, que essa massa vai sendo secretada por algumas células, que estão presentes na epiderma e na gastroderma, e aí essa mesogléia, ela dá suporte ao corpo do animal, ao corpo do animal, constituindo assim, pode pensar num esqueleto elástico e bastante flexível. A cavidade que deslimita a mesogléia, onde ocorre a digestão, parte da digestão dos animais, é essa cavidade gastrovascular, então a gente tem a cavidade gastrovascular, onde vai ter, onde vai ocorrer parte da digestão, mais para frente a gente fala que é parte da digestão, a epiderma que reveste externamente, a gastroderma que reveste a cavidade gastrovascular, a mesogléia que vai preencher, essa estrutura gelatinosa, que dá sustentação ao corpo do animal, que é secretado por algumas células da epiderma e da gastroderma, a cavidade gastrovascular, onde vai acontecer parte da digestão, e a boca, esses animais eles apresentam um buco, certo? Eles são animais protostomos, qualquer protostomo que, o blastoporo, que é aquela cavidade que se forma na gáspula, ele dá origem à boca do animal, então eles são propostomos, eles têm boca, eles não têm ânus, certo? então os restos dos alimentos saem pela boca, certo? Então eles não têm ânus, que a gente costuma classificar eles como um sistema digestivo incompleto, ou seja, você tem boca, mas não tem ânus, então por onde o outro alimento sai, por onde o outro alimento entra, é quando ele sai, então eles são diplásticos e protostomos, o blastoporo dá origem à boca, e eles não formam ânus depois, certo? Então essas são as duas estruturas corporais que a gente pode ter nesses animais. Quais são as células da epidérmica? São as células que estão presentes na epidérmica desse animal, desses animais. Então a epidérmica do clindário é formada por diversos tipos de células, acho que as principais são as células, são as células bioepiteliais epidérmicas, que é essas verdes aqui que estão escritas aqui, são as células bioepiteliais epidérmicas, são essas verdes aqui, também aqui, as células intersticiais, que é onde justamente eu coloquei, deixa eu sumir, então vocês estão vendo aqui, eu vou inventar a minha cabeça, que são as células intersticiais, certo? Temos as células sensoriais também, e temos os clindoblastos que eu falei para vocês, então essas são as principais células que a gente vai ter, as células bioepiteliais epidérmicas, as células intersticiais, que é a que é onde eu estava, as células sensoriais e os clindoblastos, são as células principais que vocês precisam saber aqui das células da epidérmica. As células bioepiteliais, elas têm esse formato público, como vocês podem ver aí, e elas além de servir de revestimento, elas possibilitam a contração do corpo do seu animal, dá esse termo, da minha epitelial, porque ela reveste, esse mínimo viria do músculo, ou seja, o miocárbio é o músculo do nosso coração. Então, na hidra, por exemplo, essas células, elas apresentam fibras contractis, que é orientando o sentido do comprimento animal, que as vidras, elas fazem esse movimento, onde a gente vê as vidras, certo? Na classificação, elas encolhem e esticam. na água-viva, essa movimentação serve para ela poder se deslocar, na água-viva, na coluna d'água, absorver a água para cada gastro-vascular, e cuspir essa água para ela sair nesse chato de água. Então, essas são as células miociteliais, que revestem, vão fazer esse processo de pontuação para a movimentação do animal. As células intersticiais, que são essas aqui que eu estava em cima, elas são bem pequenininhas, para que a gente não dá para ver no esqueminha, esses pontinhos bem pequenininhos, e se localizam na base dessas células miociteliais. Então, por serem células topotentes, ou seja, elas podem ser, são capazes de originar os diversos tipos de células no que lindaram. Então, as células intersticiais, elas vão participar justamente por essa capacidade de virar outros tipos, de células, elas vão participar nos processos de crescimento, e nos processos de regeneração. Então, uma célula é perdida, essas células, elas vão lá e substituem a célula perdida. Então, por exemplo, uma célula miocitelia epidérmica é perdida, as células intersticiais, elas vão lá e vão substituir essas células, certo? A partir desses processos regenerativos. As células sensoriais, são células que são capazes de perceber os estímulos ambientais. Então, os candidatos e já têm células que são capazes de perceber estímulos ambientais e transmitir as células nervosas que estão presentes na mesogléia. Aí na frente eu falo sobre o sistema nervoso desses animais. Então, ele já tem células nervosas nesse animal que estão presentes na mesogléia que vão coordenar esses animais, né? Alguns tipos de anemo, de água viva também, por exemplo, tem algumas células sensoriais que já são até capazes de captar luz, ou seja, tem cidade luminosa. se tem muita luz ou se tem pouca luz, certo? As células nervosas, que a gente vai ver mais pra frente, elas comunicam os estímulos captados por essas células sensoriais e fazem essas conexões com as células, por exemplo, miopiteliais da epidérmica, da adestão do dérmica, pra reagir, certo? Então, pra dar resposta, se contrair ou relaxar. Então, essas células sensoriais captam o estímulo, passam ele pra células nervosas, se as células nervosas comandam as células micropiteliais pra se contrair e relaxar como resposta a esses estímulos. A gente também tem algumas células glandulares, vocês estão vendo lá a amarelinha, lá em cima, essas que eu falei são as principais, certo? Mas a gente tem células glandulares, que são aquelas amarelinhas lá do outro lado, na epidérmica, e elas são responsáveis pra secretar a múlcuna, que vai servir pra lubrificar o corpo do animal. e aí protege esses animais, principalmente dessas formas sensoriais, o múlcuna também serve pra aderir, ele é esse múlcuna dessas células glandulares que faz com que ele adira, adira, com ele fique preso no substrato, né? E os kinidoblastos, que são esse amarelo lá que ele tá vendo, que são os formos anos, que são as células corticantes, né? Então, os kinidoblastos, que a gente pode ver aí, eles são atribuídos por toda a epidérmica do quindidário, mas eles estão muito concentrados nos tentáculos ao redor da boca, então às vezes você topa na água-viva, você topa na bolhazinha dela lá, e não sente nada, né? Pode ter alguns kinidoblastos, mas a grande maioria, que é que quando pega, tá nos tentáculos, né? Então, o kinidoblastos, ele apresenta no seu interior uma cápsula ovoide, que vocês podem ver ali, aquela cápsula azul, tá vendo que tá enrolado, que tem um nematocisto, que é nesse nematocisto que contém esse líquido tóxico, que ele tá lá concentrado sob pressão, que a gente chama da químida ou do nematocisto, certo? É lá que tá concentrado sob pressão o líquido orticante, né? Então, o nematocisto, ele se prolonga por esse tubo, que vai ter esse filamento orticante, que ele tá invertido sobre si, né? E ele fica enrolado dentro desse interior nematocisto. Então, na região do kinidoblasto, voltado pra parte externa, lá em cima, que vocês podem ver, geralmente, há essa expansão, que parece esse dentezinho aí, que é o kinidocilio, certo? Parece esse dentezinho aí. Que esse kinidocilio é o gatilho, né? Que vai ativar. Ou seja, quando algum animal, alguma coisa encosta no kinidocilio, ele dispara o nematocisto, ou seja, qualquer toquezinho, qualquer encostadazinha que dá, ele dispara o nematocisto que tá dentro ali na... da célula do kinidoblasto, ela é enrolado com pressão. Então, ele tem uma apertura, uma abertura. Quando você topa no kinidocilio, ele dispara o kinidocisto, ou ele dispara o nematocisto com pressão, né? E aí, ele vai liberar essa substância orticante, que é esse esqueminha que tá representado aqui embaixo. Então, aqui aí, certo? Então, tá aqui aí. Esse amarelinho aí seria a superfície, né? do corpo da vítima. Quando o kinidocilio, ele encosta nessa superfície, né? O nematocisto, ele vai ser o processo... ele deve ser um processo de explosão, né? E ele é verte, esse... o nematocisto, né? Esse filamento, ele é liberado e o nematocisto, ele é descarregado e as substâncias orticantes são liberadas. Alguns... o kinidoblasto, por exemplo, tem uns espinhos também que adembram na pele do organismo e ele libera essa substância tóxica. Alguns organismos menores podem, além dessa sensação de ardência, né? Ele pode paralisar o animal, que aí pode ser capturado pelo kinidário. Depois que acontece essa liberação, o kinidoblasto, ele se degenera. Então, esses kinidoblastos, eles estão sempre sendo renovados a partir das células intersticiais, né? Desses organismos, certo? Então, as células intersticiais vão sempre substituir os kinidoblastos que são liberados. Bom, com relação às células da gastrodérmica e tudo de fora, a gastrodérmica é formada por vários tipos de células, né? As principais são as células miopiteliais, que vão estar aí, e digestivas, né? As células glandulares, que é o que eu falei que é o que produzir o núcleo, as células sensoriais, as células intersticiais, que a gente já lê tudo isso. As células miopiteliais digestivas são alongadas, né? E sua base é livre e voltada para a cavidade gastrovascular. Então, essas células, elas vão ser dotadas de flagelos, né? Como a gente viu na imagem anterior, né? E esses flagelos, eles se movimentam, o conteúdo gastrovascular, ou seja, o alimento que entra e vai ser movimentado por esses flagelos. E onde a gente vai ter a liberação de enzimas digestivas para iniciar a digestão na cavidade gastrovascular, né? Que acontece nos processos, ou seja, os quinidários, eles são, via de regras, carnívoros, né? Eles se alimentam, eles não, eles são todos carnívoros, né? E se alimentam de diversos tipos de animais, de outros quinidários, de peixes, de crustáceos, praíba, né? Então, a reda da boca geralmente tem esse os tentáculos, né? Esses tentáculos, eles vão ter esses muitos quinidoblastos que vão disparar na presa, e aí depois, esses tentáculos, eles vão empurrar o alimento pra boca, né? Pode ser crustáceos, peixes, larvas de animais, né? e da boca, esse alimento, ele passa pra cavidade gastrovascular. Na cavidade gastrovascular, as regímenas de digestão, que também daí, são secretadas por essas células especiais da gastrodérmica, e aí acontece o início da digestão do alimento. Então, o início da digestão do alimento nesses animais é uma digestão extracelular, ou seja, que acontece fora das células na cavidade gastrovascular. Então, essas partículas de alimento que foram parcialmente digeridas, elas vão sendo englobadas pelas células micoteliais digestivas, que é o que ficam aí na gastrodérmica, e é onde acontece o fim da digestão, a digestão se completa. Então, nesses animais, parte da digestão é extracelular, acontece na cavidade gastrovascular, e parte da digestão é intracelular. Então, nos políferos, a gente só tem digestão intracelular, nos quindérios, a gente tem digestão extracelular na cavidade gastrovascular, e a gente tem a digestão também intracelular. Então, os produtos dessa digestão vão sendo distribuídos pelas células do corpo no processo de difusão, quando a célula vai passando para a outra, não tem necessariamente um sistema de transporte, ou seja, um sistema de circulação desses animais. A cavidade gastrovascular, aquele alimento que não foi gerido, ele sai pela boca mesmo. Por isso que a gente diz que esses animais, eles são animais de um sistema digestório incompleto, porque só tem a douta e acompanhamos. Certo? Apesar de serem carnívoros, tem muitos comunidades que eles vivem em associação mutualista com algas, com os celulares, que são fotossintetizantes e que produzem nutrientes que são aproveitados pelo animal. Então, alguns desses... A Hidra, por exemplo, faz essas combinações com os ocloretas, essa endossimbiose, que a gente deu lá atrás nas algas. E a gente também tem alguns casos de algas, principalmente de minos flagelados, que são as oceotelas que também se combinam com os corais, que geralmente dão as cores aos corais. Por relação à coordenação nervosa nos quimidários, a gente tem uma série de células que são capazes pelos movimentos, que são as qualidades neoepiteliais, nas células neoepiteliais, e quem coordena esses movimentos nos quimidários é uma série de... Eles não formam nenhum órgão do seu nervoso, mas eles têm uma série de células nervosas que vão processando os estímulos recebidos que vão coordenando os movimentos. Então, a gente disse que o sistema nervoso dos quimidários é um sistema nervoso do tipo difuso, eles têm células nervosas de forma difusa espalhada que coordenam e dão resposta aos estímulos externos. Com relação à classificação dos quimidários, a gente vai ter a classificação principalmente desses três grupos aqui, que são os hidrosuários, das hidrosuas, que é o predomínio de formas por e pós, que é o caso da hidra, que é aquele quimidinho amarelinar, mas também tem formas coloniais, que é o caso das caravelas, das fisáreas e caravelas. Ou seja, na hidrosu, a gente tem o predomínio do formato de polipodes, mas tem formatos de medusa, que são colônias, a caravela. A caravela é uma colônia, ou seja, ela é formada por vários organismos. Então, os tentáculos é um organismo, aquela bolsa da mesoglé, outro indivíduo, ou seja, são vários indivíduos formando essa estrutura de caravela. Os cifosuários, a gente tem a forma predominante, o predomínio das medusas, os cifosuários é o que a gente chama da água-viva, a caravela é hidrosuário, que é uma colônia, e os cifosuários, que é o caso da água-viva, e a gente tem os antozoários, que os antozoários, a gente só tem o formato de pólo, ou seja, não tem o formato de medusa, que é o caso da anêmona e dos corais. Então, tem um coral em cima e um anêmona embaixo, certo? Com relação à reprodução, esses animais, eles podem se reproduzir de forma assexuada pelo processo de brotamento, bem semelhante ao que a gente estudou lá na... nos poríferos, mas o mais famoso que cai nas provas, bastante, é um caso de alternância de gerações, que nem a gente teve lá nas plantas, de uma parte sexuada e de uma parte assexuada. Esse... essa reprodução de alternância de gerações ou por metagênese é o bem comum, é um que é bem cobrado que tem nas provas. Então, você tem lá as medusas adultas, né? São animais idióicos, ou seja, tem o sexo biológico masculino que vai produzir o espermatozoide e tem a do sexo biológico feminino que vai produzir os ovos. Então, a medusa macho, veja lá, elas liberam os espermatozoides na água e os espermatozoides eles se deslocam até as fêmeas, ele entra pela boca e lá na cavidade gastrovascular ele vai fecundar o ovo, então a fecundação é interna porque a fecundação acontece dentro do corpo, do organismo. Essa fecundação vai formar o zigoto, vai formar lá o embrião e do embrião vai ter a liberação de uma larva, essa larva se chama de plânula, ou seja, se tem essa fase de larva significa dizer que o desenvolvimento é indireto. Essa larva ela nada na água desenvolvimento indireto que tem a fase de larva essa larva ela se fixa no substrato numa pedra no substrato no fundo marinho e ela vai sofrer um processo de metamorfose e formar uma estrutura de pólio. Então, tem a fase fazendo medusas adultas a plânula essa larva ela dá a origem que a gente chama do cifistoma esse nome vai variar de espécie para espécie mas o que é interessante saber é aquela forma a estrutura de pólipo na estrutura de pólipo a gente vai ter um processo que a gente chama de estrobilização o que é esse processo de estrobilização? É um processo de divisão transversal então esse pólipo ele começa a se segmentar de forma transversal e esse processo de segmentação de estrobilização vai liberar o que a gente chama de éferas o que são éferas? São medusas imaturas ou seja, são medusas que não estão maturas sexualmente então quando ela sofre essa estrobilização que é essa divisão transversal ela começa a liberar cada ponto dessa separação que vocês estão vendo aqui vai liberar uma éfera uma medusa imatura ou seja, uma medusa jovem então ela vai liberando essas éferas libera todas até desaparecer esse pólipo e essas éferas depois elas vão se desenvolver e formar um indivíduo adulto então as medusas adultas há a parte sexuada formação de diamantes e aqui na estrobilização a gente tem a parte assexuada dessa reprodução aqui por metagênese ou por alternância de gerações alguns pólipos eles se reproduzem de forma assexuada a partir da estrobilização ou seja, eles só fazem essa divisão transversal e formam novos indivíduos mas o mais comum que a gente tem que mais cair em prova em questão geralmente é essa reprodução aqui por alternância de gerações certo? então tem lá liberação de diamantes do espermato na água fecundação no corpo interno feminino fecundação interna a parte desse zigoto vai formar uma larva que a gente chama da plânula a plânula forma um pólipo no substrato esse pólipo sofre estrobilização que é essa divisão transversal cada a parte da estrobilização cada segmentação dessa vai formar uma éfera que é uma medusa jovem matura essa éfera ela se desenvolve e forma um adulto novamente então está aí a edição dos quimidários qualquer dúvida é só entrar em contato fiquem bem se cuidem e a gente se vê na próxima aula tchau